Olá, estamos aqui com o deputado estadual Ricardo Alba, que nesse domingo faz o pré-lançamento da pré-candidatura a deputado federal pelo União Brasil. Deputado, me conta, como é que o senhor pretende se identificar com Blumenau e região nessa tua empreitada Câmara dos Deputados? Bom, primeiro que eu sou blumenauense, nascido e criado aqui, tenho um histórico de trabalho social na cidade, fui vereador aqui no município de Blumenau, com uma atuação destacada, fui o deputado estadual mais votado de Santa Catarina, boa parte, com a responsabilidade de representar os 36 mil votos obtidos aqui em Blumenau, os 50 mil votos obtidos no Vale do Itajaí e os 62.762 votos em toda Santa Catarina. Então, nós temos uma identificação muito grande, eu sou blumenau raiz, nascido e criado aqui, e eu quero levar a bandeira do Vale do Itajaí e defender toda Santa Catarina em Brasília. Por isso que hoje, nesse momento festivo, nessa data festiva, eu lanço a minha pré-candidatura a deputado federal, para que juntos nós possamos, em Brasília, fazer a nossa voz ecoar, trazer cada vez mais investimentos, serviços, um olhar mais efetivo, de mais resultados para o povo catarinense, que atenda a todos os municípios e que beneficie cada um dos catarinenses. É o que nos motiva, é o espírito que nos conduz à representação forte do nosso estado em Brasília. O que o senhor pensa como prioridade, do ponto de vista da economia, economia mais macro, para todo o Brasil, não só para a nossa região de Blumenau? O que o senhor vai defender na Câmara dos Deputados, caso eleito? Vou defender todos os interesses catarinenses, todos, seja de infraestrutura, seja de caráter econômico, seja de repasse de recursos, de uma reforma tributária que faça os nossos recursos retornarem de forma mais efetiva. Santa Catarina contribui muito e recebe muito pouco de volta. Ou seja, eu tenho preparo, sou formado em direito, tenho histórico político aqui na cidade, sou raiz daqui do Vale do Itajaí e tenho a missão de, se chegar em Brasília, com o apoio de todos os catarinenses, representar todos os interesses de todas as regiões, e sobretudo aqui do nosso querido Vale do Itajaí. O senhor estava construindo uma dobradinha bastante forte com o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Klein, que nessa semana declinou da pré-candidatura dele. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Porque era uma dobradinha bastante forte. Não, o João Paulo continua na campanha, na pré-campanha, do Jean Loureiro, candidato a governador, também nos ajudando na nossa pré-campanha. Eu tenho certeza que em termos eleitorais não interfirá nos resultados. O João Paulo é um grande agregador, que vai saber conduzir bem o processo nos bastidores, na articulação política, e ajudando o Blumenau e o Vale do Itajaí a fazer mais uma vez um representante em Brasília. Agora, para encerrar, o senhor era um parceirão do governador Carlos Moisés, pré-candidato agora à reeleição. Como é que está a sua relação com ele? Hoje o senhor está apoiando um outro pré-candidato. Como é que o senhor vê esse movimento do Plano Mil? Olha, eu sou parceiro de Santa Catarina. Eu sou parceiro do que faz de melhor para Blumenau, para o Vale do Itajaí, para toda Santa Catarina. Eu vejo no pré-candidato Jean Loureiro o melhor prefeito de Santa Catarina. E se ele foi o melhor prefeito, pode sim vir a ser o melhor governador. Tem experiência como ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, prefeito da capital. Então a gente vê uma pessoa muito capacitada, com um histórico de trabalho muito efetivo para fazer o melhor se chegar na casa da agronômica. E ao lado de pessoas assim, com esse gabarito que eu quero estar, batalhando pelo nosso estado. Com o Jean aqui, com o Bolsonaro lá e com o Alba para ajudar os dois a fazer o Brasil e Santa Catarina cada vez melhor. Obrigado, candidato. Boa sorte na sua empregada. Obrigado a todos e estamos juntos, vamos juntos rumo à vitória, por Blumenau, pelo Vale e por cada um dos municípios catarinenses, por cada um dos catarinenses rumo à vitória, tenho certeza. Um grande abraço.